Se hoje me virei chorar Que ninguém me enxuga o pranto Se hoje me virei chorar Que ninguém me enxuga o pranto E o que eu trago no olhar São fagos tristes que eu canto E o que eu trago no olhar São fagos tristes que eu canto Se a minha voz ao cantar For embargada for rouca Se a minha voz ao cantar For embargada for rouca É porque eu estou a ficar Nesta vida quase louca É porque eu estou a ficar Nesta vida quase louca Se a minha voz dolorida Imudecer na garganta Se a minha voz dolorida Imudecer na garganta É porque há dores nesta vida Que a minha voz já nem canta É porque há dores nesta vida Que a minha voz já nem canta Se hoje me virei chorar Na solidão desta hora Se hoje me virei chorar Na solidão desta hora Não me venham criticar Que a minha voz também chora Não me venham criticar Que a minha voz também chora